Música Diretamente de Londres, canal clandestino channel pra você, nóis cambada Não sei se essa obra aqui a gente já fez ela uma vez Eu acho que sim, eu acho que não Vamos... Mas eu penso que essa obrinha aqui eu já fiz ela uma vez já E foi uma daquelas que tivemos que travar a rua pra virar o caminhão Porque a obra eu acho que ela vai estar aqui do meu lado direito, né? Então tem que achar um canto lá Igual eu fiz a última vez, manobrar, voltar Fazer aquela treta toda pra entrar dentro da obra Que a gente chega pelo lado errado, né? E lá não tem como fazer a manobra... A manobra ao contrário pra entrar no portão Porque o portão é assim, né? A rua passa assim e o portão é tipo... Não dá o jeito certo de entrar manobrando ao contrário Vamos ver se é a mesma, né? Tô falando assim, mas não sei nem se é a mesma Mas olhando ali no navebo ali, tô vendo que é lá Onde sai o ônibus ali, ó Mais um videozinho aí básico, sadio Levando aquele ferrinho É ali mesmo É lá mesmo Sem churro e sem chancha Vamos fazer essa daqui hoje Depois vamos voltar lá no portozinho lá, né? Aí a gente pega outra carga pra Acton Acton ali na rodovia M4, né? Entrando já pela parte de baixo lá, né? Do lado retro Retro Segunda-feira com menos solta daquele modelo Animadão Ainda também com a câmera aí no mesmo lugar Porque ainda não resolvemos aí a... O problema aí da GoPro, né? O negócio do computador lá Eu tô com uma assistência pra arrumar Não pra arrumar, né? Pra fazer algumas modificas, né? As modificações lá Aí eu desinstalei o programa novo Reinstalei aquele velho que eu tinha, né? Pra resolver aquele problema do... Do frame, né? Porque no final das contas era o programa com o computador velho, né? Agora eu vou ver se quando eu chegar o computador novo Vou reinstalar o programa novo E vamos ver se resolve esse problema aí, né? Passa a guria Porque senão é brabo, né? Como é que faz? Passa a guria Há que faz? Há que faz? Nestled Olha, o nome da construtora aqui, sabe que não vai ser essa daqui não? Porque da primeira vez eu vim nessa daí, né? E nessa aí não, é mais pra frente ali. Ha, 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 ha! Coinform. Tá, morena, tá olhando o quê? Tem mais uma ali embaixo ali, vamos ver se é aquela próxima lá. Eu tô com a carreta aquela curtinha, né? Geralmente quando eles dão ela é porque o trem é fuleiragem total, né? Vim a carga em cima dessas carretas pequenas assim, pode esperar que é bomba, né? Ah não, é ali, ó. É ali onde tá esses caminhãozinhos ali, né? E eu não poderia ficar parado aqui. Chegada! Que aí se não fica travando a rua ali atrás. A obra vem aqui, é nova. Não tem nem lugar pra parar nessa merda aqui, né? Vamos tentar enfiar lá, porque o trampo desses caras é um, o meu é outro, né? Talvez, vamos ver, senão, como acontece sempre, a gente mete uma rézinha e já deu e já vamos e é nóis. Se a gente passar ali também, né? Tchau. 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 Onde está a porta? Onde está a porta? Aqui? Você tocou? Sim Colar demais Vai passar não Vamos ver se eu jogo mais para cá Você não vai fazer com isso? Você tem dois louros em frente de você, então você pode ir para a rua Você pode ir para a rua? Você pode ir para a rua? Pode ir para a rua? Você 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 pode ir para a rua? Olha lá que não Que não deixa o caminhão passar Cada vez que mexe essa merda aqui para a frente aqui É foda, hein? menos Você pode ir para a rua? Pode ir para a rua em tackling Onde está? Bem semana Para a rua? E para a rua? Tinha de flamengo? Voltar de ré, vamos voltar de ré Depois a gente joga ele aqui no canto Que treta hein? Ai 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 Vai caber aqui não Vamos lá Que merda hein? Que merda hein? Agora estou travando a route cá E a entrada deles é essa aqui mesmo Para entrar ali dentro vai ser engraçado Que merda hein? 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 Tem um carro lá atrás aí eu não estou vendo ele direito Eu estou com medo de meter uma ré ali e pegar ele e encostar nele Aí vocês já viram né? Duas horas já paradas aqui galera Agora o primeiro está saindo O caçambeiro aí Acho que o segundo vai entrar lá agora O problema é que O problema é que eles colocaram os carros ali na frente ali ó Lá onde eu vou ter que virar Agora eu quero ver para entrar ali dentro né? Olha aí Olha aí que bossa Eu quero ver Eu vou ter que virar se já é apertado com um caminhão pequeno um truque, imagina pra mim vamos ver o que que vira quase três horas aqui fora esperando, agora o o último caminhão saiu agora vamos bater um volanteiro pra lá e pra cá eu pedi pra tirar um ou dois carros lá do ladão onde ele tava ali na frente do portão deixar mais um carro que tá ali atrás de mim pra passar pra não dar BO, pra atrapalhar ninguém vamos ver aqui, né, como é que... dá uma merda, né como eu tinha falado, tá aí o porquê que quando eles vêm essas carritas pequenas... né, 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 né. Vamos tentar de novo ali Passar mais colado ali do Do muro deles ali Ela tá colada pra caralho no carro ali Vamos direitar aqui porque ela vai pegar Porque ela dobra demais essas carretas Quando é pequena assim Ela tem o último eixo dela lá Ele vira né Ele vira né Ela não vai não Tem que subir só na calçada aqui porque ela não Ela não vai subir lá não Ah bosta Vamos ver agora Ainda não vai não Tem que tá passando roupa aqui né Caralho mesmo Tem que subir só na calçada aqui Os carros não esperam né Tô perdendo a paciência já hein Olha a bagunça virou aí pode Vou mostrar pra vocês aqui Ir mais pra frente Se a GoPro é foda né Ok ok Você tá doido A rua é muito estreita Não dá o espaço certo Pra entrar E a carreta Como eu falei, aquelas curtinhas Ela tem um eixo que vira atrás Então ela vira um pouquinho, vira muito Aí pra centralizar ali Eu vou falar pra vocês Mas estamos dentro Curtiu? Deixa aquele like, vamos lá desamarrar Segue aquele beijo na bunda Até a próxima, como sempre, perfuma